15 jornalistas de rádios comunitárias da província de Sofala, no centro de Moçambique, participaram num workshop com o objetivo de partilhar as atividades por eles desenvolvidas na produção do Ouro Negro. Um programa de partilha de experiências pessoais que visam a mudança de comportamento. Vínhamos monitorando o processo, já sabíamos mais ou menos qual é a rádio que estava com a imagem mais avançada que o outro, nisto e naquele aspecto. Então aqui encontramos essencialmente para harmonizar este processo de produção, para rectificar algumas falhas, fazermos algumas correções e podermos caminhar melhor e no mesmo nível de produção do programa. O evento serviu também para fazer reciclagem sobre o uso de ferramentas digitais de partilha de informação. Tivemos a chance de poder aprender mais uma vez a abertura das contas no Google Classroom para podermos ali partilhar em algum momento algum conhecimento com os outros, por exemplo, parceiros, tanto como alguns alunos, tanto como alguns professores. Então é um espaço novo que acabamos tendo como dado adquirido para podermos partilhar alguns conhecimentos aí no Google Classroom. Por além disso, como estava a dizer também, algumas equipes ou algumas rádios tinham dificuldade em inserir os programas no SoundCloud, então também fez a revitalização do tal programa. De acordo com os participantes, o programa Ouro Negro está a ter um impacto positivo nas comunidades. O que está a ter um impacto positivo nas comunidades, o que está a ter um impacto positivo nas comunidades. O maior constrangimento enfrentado pelos jornalistas é a fraca abertura das fontes para partilhar experiências sobre os assuntos como o HIV e a fístula, por temer discriminação na sociedade. Vamos imaginar que estamos a falar sobre um problema que houve com alguém que é ser positivo, ou um problema que houve com a mãe, um problema de fístula. Então, em algum momento, quando vai-se a esses convidados para eles se abrirem e dizer que é um ser positivo, assumir que é ser positivo ou assumir que tem um problema de fístula, tratando-se agora, atendendo e considerando que o problema de fístula é praticamente um dos grandes problemas no nosso país e que está a criar uma discriminação na sociedade por parte das mulheres, então facilmente é difícil as mulheres se abrirem logo, a priori. O workshop foi organizado pelo Projeto Ouro Negro em parceria com Airex Moçambique.